Quem compra o artesanato potiguar leva muitas histórias para contar. São histórias da nossa gente, ricas em tradição e originalidade. Aqui o bordado ganhou vida, o barro adquiriu novas formas e a palha outras utilidades. Tudo isso você encontra na Loja Brasil Original, no Espaço Artesanat, na Praça da Árvore de Mirassol. Visite e leve essa e muitas outras histórias com você. Obrigado.